RONDUM RONDUM Rorixá Queixeiro santo Me cura com seu manto E depois Vai vir a alegria Com o amor A voz A luz E cura com seu manto Calente Oh 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 Válico, Válico ou aequilo. Amém. 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 Marquinhos. D 200 millas. servedabolos. Sintra ferrons. Cére d'écrição. Mísimas. Mísimas. M shakespeare. Tchau, tchau.